Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 o Hulk com o Sérgio Malandro, menos você, porque você é um gostoso. Você me acha bonita? Eu te acho linda, né? Cadê o bolígrafo? Cadê o bolígrafo? Começam as horas quando a gente precisa. Ah, vamos chamar o bolígrafo pra quê? Ah, gente, chama o bolígrafo, chama o bolígrafo, por favor, chama pro final. Eu imploro. É, pode ser, aham. Quer ter filhos, não? Eu quero. Dois, três filhos. Eu também, eu também! Caraca, eu também, sim! A gente tem muita coisa parecida. Coincidência, né? Fala uma cor. Azul. Du! Cara, eu tô! Fala uma frase bonita. Sempre deixe o lugar melhor do que a maneira que você entrou. Gente! Que loucura! Muito doida, a gente não precisa ver. Aí, o microfone... Meu microfone tá saindo, minha calcinha sumiu. Segredor, qual o limite do seu saque? A velocidade? Não, dinheiro. Ah, dinheiro. Você é rico, certo, senhor? Não sou, não sou. Eu sou. Você é? Guarda essa informação e me liga no saque 7 e meia. Guardei, guardei. Ficar de sunga? Por que, gente? Vai ter que ficar de sunga. Tu acredita? Será? Agora? Regra do da Globo. Regra do da Globo. Deixa eu ver. Vamos ver como é que são os seus reflexos, tá? Uhum. Uh! Oh, gostei. Uhum. Uh! Qual esporte vocês jogam quando se aposentam? Porque você já queimou essa etapa, né? A pessoa se aposenta, joga tênis. Vocês já jogam tênis se aposentar. E por que a pontuação é de 15 em 15? Pra acabar mais rápido, porque ninguém entende. Eu discordo disso. Eu discordo também. É, né? Uhum. Então, tênis falam que é como se fosse um relógio. Então, é 15, 30. Só que ao invés de você falar 45, é só 40. E daí, quando você fecha o game, você completou o relógio. Então, por isso que é 15, 30, 45. Eu entendi mais antes da explicação. Você acredita? Ah, é? A explicação eu acabei entendendo menos. Mas como é que pode ser sete points se cada point vale 15? Pergunta de vestibular, pergunta de uma filha da VTUBE. Temos match point também. Ah, para! Eu quero esse! O set point é quando você vai pra fechar o set, né? Eu quero saber do match point. Ah, do match point. O match point é mais pra frente, quando você já tá pra ganhar o jogo e... E aí, match? E daí, match. Mas ainda hoje ainda, né? É, pode ser hoje. Ainda hoje, legal. Só pra saber se tá conciliando minhas agendas. Você voltou hoje pra Curitiba ou não? Amanhã. Amanhã... Amanhã que horas? Pergunta aqui da produção da... Acho que é 11h30, meu voo ali do Galeão. E cara, você sabe que cancelaram esse voo? Cancelaram? Você tem onde ficar aqui, não? Eu não, tô meio perdido aqui. Ai, eu tenho que te colocar no meu... Rafa, você tá entendendo, meu amor? Porque assim, olha o rosto dele, entendeu? O Rafa não liga pra rosto, até que casou com uma senhora. Mas assim, mas é que você realmente não esperava por isso. Por que é aceitável que meu tio Astolfo passe três horas assistindo dois homens gemendo um pro outro, mas se eu assisto cinco minutos de um brother gemendo, eu sou uma puta e uma pervertida. Porque vocês gemem muito, né, doutor? Gememos. Vamos fazer aqui, vamos fazer um jogo de tênis. Vamos. Ai! 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 Eba! O que a sua esposa está fazendo enquanto você está a quatro horas de uma partida? É uma preocupação. Você é ciumento, minha flor? Eu sou um pouco, aham. É? Então você tem que ficar comigo, porque ninguém enxerga em mim. Não. Não vou te despertar ciúmes. O tenista, assim como o punheteiro, tem um braço mais forte que o outro? Tem sim, tem sim. Você joga tênis com qual mão? Eu sou canhoto, joga com a esquerda. E bate punheta com qual mão? Com a esquerda. É, eu venho pra direita, eu pego aqui, sabe? Ninguém questiona o fato de você ter um braço maior do que o outro? Qual é a vantagem? Você pode se masturbar e fazer um fio terra junto? Como funciona? Qual a melhor empunhadura para dar aquela raquetada? Empunhadura continental, que a gente chama. Você faz empunhadura. Agora está com empenha mole ou está com empenha dura? Só para saber. Está mole. Está mole. Sério? Mas eu abri a camisa, mostrei o espete, não aconteceu nada? Eu estou um pouco nervoso, né? Também. Ah, meu amor, quer um gole de leite? O que é o quê? O que eu posso te oferecer, princesa? O tamanho da raquete influencia no desempenho? É, influencia. Você tem mais sério de raquete, né? Tenho. Minha raquete é muito boa, uso a mesma faz tempo. Você está falando de tênis? Ah, é tênis. Ah, não, 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 doutor. Não, não, desculpa. A gente já só olha o seu som, tem mais de 40 minutos. Desculpa, desculpa. Tem uma raquete boa? Já ganhei vários jogos bem importantes com ela, inclusive, então... Jogo da velha? Já jogou? Tem uma pegada boa na raquete? Você segura no cabo e não solta por nada, né? Não. Eu também, eu posso ser tenista, sabia? Já? Leva jeito. Durante uma partida de tênis, eu gritei, e ex-juiz vai tomar no cu, e taquei uma carajé no peito dele, e fui expulso da quadra pelos seguranças. Por que o tênis não permite que os torcedores expressem? Espressem sua falta de educação, e expressem sua revolta. Não precisa responder, não, doutor? Eu te amo, só fica... Você confere a textura das bolinhas, um a um, para ver se está no padrão? A gente analisa também o quão peluda ela é para você jogar. Doutor, de bola peluda eu entendo muito. O senhor gosta, o senhor tem bola peluda. É, aham, prefiro jogar com a bola peluda. Eu estou, é, sim, sim. Eu estou cláudio orrando para o senhor hoje, total. Já tomou bolada no peito, na cara, no queixo, na boca? Qual o lugar do teu corpo que nunca sentiu as bolas batendo? É, ah... Por que o tênis permite duplas, mas não trisais? Prego 2024, um ano cheio de putaria. Eu jogo mais dupla, né? Eu sou especializado em dupla. Eu sou de quatro, sabia? Ah, é? É minha especialidade, as quintas-feiras. Você no vestiário já viu um Roland Higarro? Não, não. Não fico olhando muito, não. Pode entrar, Hector Bolígrafo! Você ficou dando esse charminho para mim só para me agradar? É, não. Ele mente. Aí, aí eu... De cara, sim. Mas, mas você, acho que a plateia está todo mundo vivo. Me acha bonita, doutor? Eu te acho bonita, Tata. Ele fala a verdade. Meu Deus, meu Deus! Não repara se eu ficar mais sensual hoje aqui, doutor. Entendi. Você, se eu não fosse casada, que eu posso resolver em mais... Cinco minutos é um advogado que eu divido os bens, fico só com a minha filha e dou três poltronas. Você solteiro, eu também. Eu não vou nem colocar para o seu normal, você com febre, tá? Para poder te ajudar. Tá. Ficaria comigo? Ficaria, ficaria. Ele mente. Mente! Tá bom. Essa dança aqui, vou dizer se ela desperta alguma coisa em você. Uma música qualquer. É o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. O que eu tenho que falar em você agora? Um pouco, teve. Teve várias pessoas, na verdade. Teve nele? Teve. Movimentação peniana? Ele teve movimentação peniana? Não, meu irmão. Então, o que eu faço? Podemos marcar de sair daqui a dez anos, quando eu tiver 95 anos, eu vou ser 32? Podemos. Podemos. É, ele fala a verdade. Ah, mas como cuidadora ou como dente? Não, eu não sei o que fazer, eu tô chato, sabe? Tá meio confuso, né? Você pode sonhar comigo hoje, mesmo que seja pesadelo? Não, não vai ser pesadelo. Você é assim. Fala a verdade. Vai ser comigo? Muito obrigada!